Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim testar algo que eu queria muito, muito, eu tava até vendo pra comprar e eu recebi que é a coleção da Mari Maria Geek Goods, acho que é assim que diz, ó gente que é a coleção inspirada no Edicito, maravilhosa e aí vem a paletas, tá? Tanto de sombra quanto de iluminador e os batons e vou testar tudo hoje para vocês, falar o que eu achei dessa nova coleção aí porque tem muita coisa sendo lançada, então espero muito que vocês gostem desse vídeo se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar muito like e vocês me pediram pra trazer essa resenha da paleta da Mari Maria então mete o dedo no like pra ajudar nesse canal e não te custa nada, deixa o like aí e se for nova, não se esqueça de se inscrever aqui pra ficar ligadinha em todos os vídeos, beleza? Belezinha, então era isso, chequei de papo e vamos lá se maquiar! Eu vou começar usando, gente, a máscara Peel Off da Mari Maria, por quê? Ela me mandou essa que é lançamento, que é na cor Blue Diamond, tá? É uma máscara facial e ela sempre aplica nos vídeos dela, vou deixar aqui pra vocês antes e vai fazendo o olho e deixa a máscara agindo Aqui diz que ela é uma máscara formulada com água de malaquita um mineral energizante e reparador que promove a ação detox e anti-estresse Essa eu preciso, anti-estresse, viu? E detox também, que eu tô precisando Peguei uma virose, quem não me acompanha lá no Instagram, gente Me acompanha pra ficar ligada em tudo Então ela ajuda a dar uma refugurada na pele e possui ativos hidratantes que deixam a pele mais macia, sedosa e radiante, tá? E aí aqui diz Aplique uma camada uniforme em todo o rosto Aguarde de 25 a 30 minutos para a máscara secar e retire ela pelas bordas Então, ó, ela vem nessa embalagem que vocês conseguiram ver Vem com uma espatulazinha e aqui é o produto, tá? Então vou pegar um pouquinho aqui Ai, gente, a meleca E vou aplicar, eita, ela é bem blue, bem blue E vou aplicar em todo o meu rosto aqui, ó, uma camada bem uniforme dela Ela é bem cheirosinha Ai, eu não vou aplicar em todo o rosto Vou aplicar só assim mesmo Que aí eu sinto bem ela Tô achando bem refrescante Tô linda, né? Vou passar o vídeo inteiro assim, maravilhosa A gente vai começar pela paleta Afrodite Que é essa paleta aqui, que é a paleta de sombras Deixa eu baixar a luz Olha que bonita, tá? Ele tem um relevo aqui, ó Acho que vocês conseguem ver em toda a embalagem Aqui atrás tem as cores, o nome de cada cor E aí abrindo, ela tem um espelho bem bonito Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês Que eu ainda não tinha tirado Um espelhão E todas as cores, tá? Azul é uma cor que tinha bastante, assim, nos Egitos, água e tudo mais Então acredito que por isso que tem essa cartela de azul, ó Mas tirando ela é uma paleta bem neutra e bem legal pra atendimento Porque eu sempre falo pra gente parar pra analisar, né? A paleta Então a gente tem esses tons roxos A gente tem os tons quentes A gente tem um preto Enfim, eu vou fazer swatch de todas as cores pra vocês Depois que eu terminar o olho, tá? Mas vamos para os olhos Eu quero tentar usar o máximo de cores que eu conseguir Então eu vou começar por esse laranja aqui, tá? Vou dar batidinhas e vou deixar ele só mais aqui no côncavo Pra essa região ainda pegar outra sombra, tá? Ó Aí vou dar batidinhas Bem pigmentado, tá vendo, gente? Deixa eu subir um pouco a luz Que eu acho que tava muito escuro Aí, ó Venho dando batidinhas aqui Pra esfumar e fazer um degradê, ó Aí eu vou vim com esse tom aqui lilás Que eu acho que faz um degradê muito lindo Pro laranja Por isso que eu vim com laranja E vou começar aqui também, ó Vamos ver se vai construir camada e vai pigmentar Ó Tô achando que tá pigmentando Como é bem opaque, sequinho Às vezes não pigmenta tanto É, não achei que pigmentou tanto, não Porque é uma sombra bem Bem pigmentada e bem seca Podia ter pigmentado um pouco mais Ó, meio que elas se misturaram, tá vendo? Aí agora, na parte de baixo Eu vou vim com esse marrom aqui Que ele também é um marrom mais quente E vou vim aqui onde tá ainda Molhado de corretivo, digamos assim Não achei que esfarela muito Esfarelou bem pouquinho Pra quantidade de sombra que eu tô pegando, gente Não, esfarelou muito não E vou vim aqui aplicando, ó Aí, aqui nesse meinho Eu vou vim com esse tom cintilante aqui Pra ver como que ele é É um amarelo bem amarelão Ele é bem amarelo Meio limão, assim, sabe? Ó Diferentão Eu gosto dos amarelos mais champanhes Mas daí é meu gosto Não tenho nada a ver, né? A Mari que fez a paleta dela Ó Vou voltar pro tom laranja aqui Pra fazer um degradê É fácil de somar em cima do cintilante, ó E eu quero usar preto, tá? E quero usar os azuis também Calma aí Eu vou vim com o corretivo aqui, ó Pra eu poder aplicar os azuis aqui embaixo Vou vim primeiro com esse azul aqui Que ele é um azul mais lilás Eu já mostro pra vocês o swatch das cores Tipo, ele tem um fundinho levemente de roxo Depois eu venho com esse que é bem piscina E aplico por cima, assim Nossa, bem pigmentado Passada Ó Gente, às vezes a maquiagem parece que vai dar ruim Mas você vai ver que vai dar bom E agora eu venho com o azul clarinho Que é o cintilante Aqui na entrada, ó Bem pigmentado esses azuis Volto com esse pincel sujo aqui de laranja E dou uma esfumada Como eu vou fazer a pele depois? Eu tô borrando aqui Porque eu vou fazer aquele recorte Que eu fazia muitos anos atrás, sabe? Eu quero ver como o preto vai pigmentar aqui Depois de tudo isso selado Eu sei como... Gente, eu sou professora de maquiagem profissional Que a gente não faz isso pra aplicar o preto A gente tem que deixar um espaço molhado de cortivo Pra aplicar o preto, tá? Mas vamos ver como ele vai pegar Vou vim com o pretinho aqui, ó E vou soltar dando batidinhas Que preto a gente só dá batidinhas Olha! Pegou? Não tá abrindo buraco Pegou bem, gente Não tá acinzentando muito, não Porque às vezes eu acinzento Porque já tem tanta sombra embaixo Vai tentar esfumar a cinzenta Mas não, ó Chocada Ai Desculpa se o vídeo ficar longo Eu quero mostrar todos os detalhes da paleta Que eu sei que vocês querem saber muito dessa paleta Eu me chamou muita atenção a paleta Vou vim com esse tom de marrom Com um pouquinho desse Que seria o mais escuro Pra esfumar as bordas Só dando batidinhas, ó Essas sombras, como são muito opacas e pigmentadas Elas funcionam mais dando batidinhas Do que se tu tenta esfumar elas Que daí elas se misturam muito Ai, parece que tá feio? Calma, calma Acredita em mim Vou fazer esse outro lado Diferente Porque eu quero ver se eu consigo fazer uma make clean Isso mesmo Então Eu vou pegar Esse tom de rosa Que eu achei coisa mais linda Que é um rosa mais queimado E vou aplicar aqui no canto externo, ó Dando batidinhas Ai, que lindo Olha, gente E aí eu vou vim até o meio aqui E vou esfumar Aí eu vou vim com esse outro tom aqui E vou aplicar esse roxinho aqui, ó Como se fosse em toda a pálpebra, ó Pegou? Tá vendo? Ficou mais intenso Ó, pigmentei E sumei pro clarinho O degradê ficou lindo, né? Sinto falta de uma sombra iluminadora Uma sombra clara Pra iluminar Não tem Porque esse amarelo é bem escuro Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar um azul aqui no canto interno Pra fazer diferenciado Diferente, né? Bonito esse cintilante azul assim também Ai, duas maquiagens totalmente diferentes É, gente Não tem sombra clara iluminadora, não Eu vou tirar a máscara E eu preciso limpar isso aqui pra dar acabamento Deixa eu ver se já dá pra tirar Já Ó Ui, parece uma depilação Ela secou Totalmente já Ah, o ASMR Ah, ASMR Quem gosta? Ai, dói Ai, ai Uu, lá lá Dói, hein Sobre deixar a pele mais macia Parece que minha pele tá hidratada Assim Tá gelada Tá refrescada Sabe? Não sei se ela tá hidratada Não sinto isso Mas eu sinto que ela tá um pouco mais macia Onde tem Ela tá bem mais geladinha Mais fresca Da onde não tem Mas Eu não sei se passando o lencinho Eu não vou tirar todo o efeito da máscara, né Mas eu vou ter que passar assim Pra poder tirar Bem a máscara Achei um produto legal Mas pra passar em cliente Ela vai chorar, gente Mais auto maquiagem Então, ó Vou vir aqui E vou arrumar o olho, ó Então vou pegar Quem lembra de quando eu fazia isso? É o que acontece Tá um pouco marcado aqui ainda Então vou pegar um pincel, ó E aí agora Eu vou esfumar Porque não adiantava Ficar esfumando antes Com aquilo tudo sujo Eu não conseguia ter A visibilidade Do que eu estava fazendo, ó Agora eu consigo dar acabamento Antes de mostrar o swatch E dar meu feedback final Eu quero terminar a pele, tá? Então eu vou vir Com a paleta Athena Que é da mesma coleção, ó Que é uma paleta De três iluminadores A gente tem O iluminadores Iris Que é o mais escuro O Eos Que é o dourado E o Daphne Que é o rosadinho, tá? Ela abre assim Não vem espelhinho, ó Esses são os três tons Vou fazer swatch aqui Pra vocês deles já Porque são só três cores E olha que pigmentação Que lindos Eu achei os três Uma escolha muito inteligente Porque a gente tem pele clara A gente tem pele negra Enfim, ó E tem pele média também Então eu amei São cores diferentes entre si, ó Me lembrou muito O blush da Dior E a textura É totalmente diferente Da textura Desses aqui, ó Dela Olha só como brilha diferente Esse aqui que eu tenho É o Lira, ó É muito diferente A textura Parece Que é como se fosse O solto compactado Uma textura Muito gostosa Se vocês querem Que eu compare Esse aqui com o da Dior Comenda Porque eu achei A textura Muito parecida mesmo E a cor O fundo dele Que ele tem fundo De cor muito lindo, tá? Então amei A cartela de cores Achei muito inteligente Mesmo E adorei a textura Agora vamos ver Na pele Eu vou usar o rosado Como blush, vai? E aí depois eu uso O dourado Pra ver se dá Na minha pele Ó Vou vir com o rosado Aqui Gente Que lindo É muito parecido Com o da Dior Tô chocada A Mari arrasou Achei muito lindo Olha isso E vocês? Eu já tava com Blushzinho de fundo Mas geralmente Eu faço isso Eu venho com o da Dior Só pra dar um glow Assim E eu acho que ficou Lindo demais Esse da Mari Vou pegar O outro tom Que é o do meio Tá? Vou vir aqui Na bochecha Ficou levemente Escuro pra mim Mas muito linda Essa textura Me lembrou muito Os soltos da Mari Só que compacto Olha Olha esse glow Não achei que marcou Muito a textura da pele Por mais que ele brilha Bastante Não achei que ele Marcou muito Aprovadíssimo Já essa paleta Meu Deus Acho que é uma das paletas De iluminadores Assim De blogueira Que eu já testei Que eu mais gostei Da textura E da seleção de cores Tipo Todas usáveis Tanto pra sombra Quanto pra pele Ó Colei os cílios Aqui E matifiquei Só a minha pele Tá? Mas fora isso Eu não fiz mais nada O iluminador Tá tudo aqui Olha como os cílios Ele Comporta bastante A maquiagem Eu achei que aqui Eu subi com o preto Um pouco demais Por isso que Quis dar uma manchada Ó Mas Achei Ficou muito lindo mesmo Enfim Vou fazer o swatch Pra vocês E depois vamos Pros batons E as minhas Considerações finais Então ó Eu fiz um swatch Que no meu braço Que já tá há um tempo Olha que o meu braço É torto Gente Acho que eu vou fazer No dedo mesmo É Acho que no meu braço Não vai rolar Eu fiz Mas vou fazer no dedo Vou fazer da primeira Fileira aqui pra vocês Então essa é a primeira Fileira Ó Esses são os dois Cintilantes Eles são os cintilantes Bem bonitos E aqui são os dois Opacos Ó Tá vendo que esse é mais violeta E esse é aquele azul Mais azulzão Ó Que eu achei muito lindo Pra fazer essa combinação Achei que ficou Show Agora a segunda fileira A gente tem esses dois tons Aqui quentes Tá Um marrom E um laranja E esses dois mais rosados Esse é mais roxo E esse é um rosa Mais rosadinho Que eu achei muito lindo O que dá pra identificar Já que são cores De escala tonal média Não é aquelas cores Bem clarinhas De fazer um degradê Clarinho Mais claro É esse rosadinho aqui Mas todas já são Bem médias Então é pra você usar Ela como uma sombra Mesmo E a outra É só fazer um fundinho Enfim Vamos pra última fileira Que tem o nosso preto Aqui ó Olha que versátil A gente tem Um preto Bem preto Que ele não tem fundo Nada acinzentado Um marrom Mais escuro Pra fazer degradê Pro preto Um marrom quente Maravilhoso E um laranja Olha Parece muito uma paleta Da Atelier Paris Achei muito legal também As cores Porque elas não são próximas Não é aquela paleta Que tu vai comprar E tu vai dizer Ai esse rosto Parece com esse Eles são Quando esfuma Dá o mesmo efeito No olho Sabe? Não ó É que deu pra ver Que eu vim com o clarinho E com o outro Enfim Aí tá o swatch De pertinho Até pra vocês Sentirem a textura E é bem seca Bem mate Porque o que eu fiz Do braço Ela Como meu braço Tava seco Foi mais difícil De soltar ela No seco Ela tem que ter Um molhadinho Pra ela grudar Agora vamos Pras três cores De batons Tá ó São essas cores Aqui Maravilhosas A embalagem também É diferente Tá virada A gente tem Dois batons mates Que é o EOS E o ERA Tá? Que são esse aqui Um rosado queimado E um bordô Vou fazer Swatch do rosa Aqui pra vocês O aplicador dele É um aplicador maior Tipo do lip tint Ó É um nude rosado Mais pêssego Sabe? Mais coralzinho E aqui Da cor escura Ó Tá? Eu vou fazer Meio a meio Eu vou passar Desse lado A cor escura E do outro lado A cor clara Então vamos lá Ó Achei Bem pigmentado Gente Muito linda a cor Me lembrou O diva da MAC E um da Bruna Tavares Que eu tinha Confesso que Esse aplicador grande Eu senti um pouquinho De dificuldade Mas muito lindo Meu Deus Pigmentado De primeira Assim Maravilhoso Vou passar desse outro lado Um mais clarinho E aí ó Gostei também gente Eu prefiro um rosê Mais queimado Achei um pouco Agora a gente Ó Aí E ó Uau Agora eu vou vim com um gloss Que eu achei lindo demais Que é o Gaia Gente Ele tem um brilho Meu Deus Meio gold Meio rosa Meio dourado Meio tudo Eu vou aplicar em cima Só do escuro Que eu acho que vai dar pra ver Mais ele Tá Que linda Olha Muito lindo Muito maravilhoso Vamos pras minhas Considerações Finais Tá O que eu compraria Dessa coleção Tudo Ó Vamos lá pro batom Que foi o último Que a gente aplicou Baixar a luz Achei o gloss Extremamente lindo Ó Muito bonito As cores do batom Bem pigmentada Muito Muito lindos Achei bem diferente Do que a Mari já havia lançado Achei essa coleção Muito linda E agora vamos pra paleta Elas são bem opacas Tá Aqui até que construiu Bastante degradê Ainda tá um pouquinho Marcado Eu poderia ficar Trabalhando mais nele E aqui eu subi muito Com o preto Como eu falei Mas ó Ficou um olho Bem impactante As cores pigmentam Mas elas são Bem secas Então eu diria Que constrói no máximo Duas camadas Sabe Você vim com um E vim com outra Tantas assim Igual fiz Foi pra testar mesmo Tá Mas geralmente Todas as paletas É muito difícil Construir camadas Tantas camadas Quando a sombra É bem opaca Eu achei bem legal Que tem bastante sombra opaca Eu uso muito Pra atendimento Sobra opaca E como eu falei Também da escala tonal E das cores Eu achei bem inteligente Porque não são cores próximas Então é uma paleta Diferente A Mari demorou Pra lançar Mas assim Eu achei muito legal Mesmo a proposta Da paleta Mas você tem que comprar Sabendo que são cores Bem vibrantes E que não vai dar Pra você fazer Maquiagem Cleanzinha No máximo Usar essa cor aqui Como fundo Ou esse marrom Mas você vai ter que ter Uma outra sombra Clara Iluminadora E tal É uma paleta Impactante É isso que é essa paleta Mas eu achei muito boa A qualidade Das opacas Bem pigmentadas Me lembrou até Umas paletas Que eu tenho Grindas ali Que elas são tão pigmentadas Que eu não posso Fazer muita camada Com elas Elas não abrem um buraco Na primeira camada Ou na segunda Porque o que acontece Ludorana Gente Vou comentar Da Ludorana Que são paletas Assim opacas Bem pigmentadas Elas são muito Na primeira sombra Já abre um buraco Essa não Tá Então você pode Fazer uma maquiagem Com uma única cor Como essa Eu fazia muito esse atendimento Ou assim E aí vim com Um outro tom Só pra dar uma profundidade E usar um dourado Enfim Achei Que a Mari Arrasou Demorou Mas arrasou Gente Demorou Porque a primeira paleta Aí agora Depois de um tempo Ela lançou Essa que é a segunda paleta Já da marca dela Gente Que é a Afrodite Os iluminadores Não tenho nem O que falar Como eu falei De primeira Eu já fiquei impactada Eu acho que é Não eu acho Tenho certeza São iluminadores Compactos Mais bonitos De paleta De blogueira Que eu já testei Tá Não tô puxando saco Nem nada Eu achei realmente As cores muito inteligentes E achei eles muito macios E muito bonitos Tá Enfim Esse era o vídeo Tão aguardado Pra vocês Desculpa Se ficou muito longo Mas eu testei Tudo E vocês também Conseguem tirar impressões De vocês Eu sou bem sincera Em dizer sobre essa questão Mas não leve isso Como um defeito Da sombra ser bem mate Matificar E matificar E enfim Ser bem pigmentada É uma qualidade dela também Mas eu quero demonstrar Isso aqui pra vocês Tá Com certeza Eu vou usar muito Ela aqui no canal Se vocês quiserem Makes de final de ano Me falem aqui Eu tô pensando Em fazer um especial Do ano Os melhores lançamentos Desse ano de 2021 O que vocês acham Desse vídeo Enfim É isso gente Agora eu vou lá Um mega beijo E até os próximos vídeos Tchau